Fala torcedor botafoguense, véspera de partida decisiva contra o Ipiranga e a ansiedade deve estar grande, certo? Vamos aproveitar agora para ver o resumo de treinos da semana do Pantera. Após a vitória de virada sobre o Campinense por 3x1, o elenco botafoguense retornou aos treinos nesta terça-feira. A primeira atividade da semana foi na academia e logo depois um treino no campo de apoio. Destaque do último jogo, o meio atacante Gustavo Xuxa comentou sobre o atual momento. Falei na outra entrevista que eu fiz que a gente ia fazer finais, jogo a jogo e a gente está batalhando a fazer isso e a gente está conseguindo. Então a gente vai continuar nesse método, jogo a jogo, conseguindo pontuar e conseguindo subir na tabela para a primeira objetiva é a classificação e depois o acesso. Na quarta-feira, o treinador Paulo Baier comandou outra atividade no campo de apoio. O volante TARC, que cumpriu suspensão no jogo anterior, treinou normalmente. Na quinta-feira, o comandante botafoguense realizou o primeiro coletivo da semana e testou algumas variações. Já na sexta, a atividade foi realizada no campo de apoio. Os jogadores realizaram um treino tático. O entrevistado foi o meio campista Felipe Souto, um dos líderes do elenco. Ele comentou sobre a importância do jogo contra o Ipiranga. Sabemos que é um confronto direto, então todos têm que estar cientes da importância e mais do que isso, entender o momento do campeonato, que vai definir muita coisa. Então é uma decisão para nós e nós esperamos sair vencedores para, além da quarta vitória consecutiva, a manutenção no G8, que nesse momento é imprescindível. O Botafogo encerrou a preparação neste sábado quando treinou no gramado do Estádio Santa Cruz. Agora é esperar esse jogo de domingo às 11 horas da manhã aqui no Estádio Santa Cruz. E você, torcedor, está convocado para empurrar o fogão rumo à quarta vitória consecutiva. E você, torcedor, está convocado para empurrar o fogão rumo à quarta vitória consecutiva.